Não foi fácil pra mim ganhar o cego Porque muitos juntos não queriam nos ver Mas o que o Senhor uniu e nem separa Ninguém mesmo mata um amor brilhante desde a criança Enfrentamos muitos problemas Por fazer a nossa vida um bonar e a nossa família Um bonar e a nossa família Sei que muita gente inveja Querem tentar nos separar Dizem que eu vou te deixar Dizem que eu não vou basar Momentos cruzias, estás sempre aqui Quando estou triste me fazes sorrir Amor, tu és a minha ui Tu bem sabes que eu Tenho como dona da life Dos filhos de casa Oh, oh baby Nosso dia de comemorar Nosso dia de festejar Só há dois E há só há dois Trouxe um pouquinho de doces e rosas Preparei um jantar pra nós a luz de vela Hoje vamos celebrar Hoje vamos celebrar Hoje vamos celebrar Hoje vamos celebrar Fazer de ti a minha rainha Momentos cruzias, estás sempre aqui Estás sempre aqui Eu estou triste me fazes sorrir Amor, tu és a minha ui Tu babudo Tu babudo Tu babudo Tu babudo Tu babudo Tu és a minha ui Lindo Vines